Hoje, meninas, nós vamos aprender sobre como polir as unhas. Como vocês podem ver aqui, eu já poliei essas três unhas aqui, tá? Elas já estão adiantadas. Então, nós vamos saber como fazer, como polir as unhas de forma bem simples. Por exemplo, eu tenho essa lixa aqui, ó, você pode ver que é uma lixa de unha normal, tá até meio quebradinha aqui, mas é uma lixa de unha normal, aonde vocês vão estar usando sempre esse lado, que é o lado mais, como posso dizer, menos, que vai agredir a sua unha, tá bom? Então, vocês vão usar esse lado aqui. Você vai pegar essa ali, esse lado, e você sempre vai, num único sentido, você sempre vai pegar e fazer assim, mas com uma certa força. Não tanto, sempre de cima pra baixo, ou de baixo pra cima, mas sempre numa única direção. Como eu fiz aqui, como eu fiz aqui. Vocês sempre vão procurar tirar essas ondulações que a unha tem normalmente. e tirar também, às vezes, algum resíduo de esmalte que ficou por baixo. Quando você tirou o removedor, mas não tirou totalmente. Então, é bom que ela vai fazer essa limpeza na unha. Então, aqui também. E agora nós vamos fazer nessa aqui. Sempre, né, numa única direção. Sempre nessa direção. Vem? Tirando, procurando tirar aquelas ondulações, como eu falei, da unha. Não força muito pra não prejudicar a unha. Leve, porém, tentando tirar todas essas imperfeições. Então, feito isso, nós vamos pegar o que que vocês vão precisar? Um óleo secante. Esse meu óleo secante já faz um tempinho que eu tenho... Até o nome dele já saiu, mas é da Ellen Gold, tá? Eu gosto bastante dele. Ele dura bastante também. O vidro é grande. Porque eu uso bastante. Então, vocês vão passar óleo secante em toda a unha. Olha, gente. Em toda a unha. Pode passar bastante pra hidratar bem a cutícula e a unha. Aí, agora que vem a parte de polir a unha. Você vai usar. Eu tenho essa lixa que normalmente eu uso. Mas tem aquelas outras de quatro fases. Então, você vai usar sempre... Na hora de polir, você vai usar o lado bem macio. Vai pegar a lixa e vai passar em toda a unha. Olha, já dá pra perceber a diferença dessa pra essa, olha. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a diferença. Que essa aqui... Que eu não fiz. Tem ondulações e essa aqui já tá mais lisinha, ó. Então, você vai fazer aqui também. E você vai dar uma limpadinha na toalha mesmo, tá? Ou então, na água. Você também pode lavar a mão. E tira, olha. Então, tá perfeito. Lindo. Pra passar a base. Eu só não vou passar a base agora. Mas você pode usar a base, qualquer uma base. Ou até mesmo uma base pra unha... É... Pra fortalecer a unha que é muito bom. Principalmente quem tá com a unha quebrando. Aí, aqui fica mais ou menos assim. Você vai polir toda a unha, ela vai ficar assim. Depois você vai passar a base. E vai passar o esmalte da sua preferência. Então, essa é a parte de polir. Quem tinha alguma dúvida, vê que é bem simples. Você vai precisar necessariamente de uma lixa normal. Uma lixa polidora, tá? Um óleo secante. E uma base pra finalizar. Depois, seu esmalte da sua preferência. Espero que vocês tenham gostado. E aguarde o próximo vídeo. Que eu vou tá ensinando como fazer francesinha. Obrigado por assistir até aqui. E aguarde o próximo vídeo.